Oi gente, começando mais um vlog aqui no canal E o vlog de hoje é um vlog muito legal Que eu tô aqui no Shopping Itaquera E eu vou entrar na loja e escolher umas peças A primeira loja que eu escolhi pra fazer esse vlog vai ser as lojas Renner Então eu vou entrar agora na Renner, vou pesquisar Não vai dar muito pra eu filmar lá dentro, acredito eu Porque aqui no Brasil as lojas não podem ser filmadas É uma palhaçada, fora do Brasil pode Mas aqui no Brasil não pode, então eu vou ver o que eu consigo mostrar Mas dentro do provador eu vou mostrando, montando os looks com vocês, tá bom? Pronto, gente, a gente já almoçou Oi Sou com a Mai Diniz, eu chamo a Maiara Hoje eu estou na maquiada, tô mais bonita do que a dona da mãe Hoje eu fiquei em tranqueira mesmo Porque eu vou experimentar um monte de roupa E não é legal sujar a roupa de base, né gente? Eu vou respeitar Então aí eu vou... A gente está indo na Renner agora, a gente acabou de almoçar E aí agora a gente vai na Renner Experimentar umas peças Mais preparada aqui agora E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Peguei esta blusinha, que é tipo um cropped. Os preços da Renner não são bons, tá em lançamento de coleção, então ó, R$ 79,90. E peguei este shortinho em saia, que eu adoro, pra intermoção, R$ 59,90. Peguei esta ciganinha jeans, também, depois eu mostro pra esse dela. Peguei este vestido, que também é tipo jeans ciganinho. Peguei este macacão, que eu achei fantástica essa cor. Vou coçar a mão pra não levar. Peguei este kimono, de R$ 159,90. E peguei esta pantacourt mistrada, que tá super em alta, meio neve. Então, eu peguei estas coisas pra vocês terem uma noção de como eu raciocinio pra montar os meus looks. Aqui na Renner, que eu consigo achar as peças mais assim, pro meu tamanho. Esse primeiro look, pra mim, não funcionou. Não é nem tanto pela blusinha, eu achei ela muito cavada aqui. Cavada assim, tipo, mais pra frente. Se ela fosse um pouquinho mais pra cá, né, essa aqui também, eu gostaria. E eu não gostei desse recorte na modelagem, no shortinho. Porque eu acho que ficou parecendo que ele faz assim em mim e cai aqui. Eu acho que a modelagem tinha que ter sido reta, sem esse recorte aqui. Então, eu gostei da combinação de cores, mas eu não gostei do caimento das peças. Não curtei. Outro look que não ficou legal, por causa da modelagem. Aqui, ó, tá sobrando aqui. Nessa parte, tá sobrando. Aqui também, ó, não ficou legal. É um G, mas é um G estranho. Porque eu achei que a bermuda ia ficar um pouquinho mais larga. Mas... Não gostei. Esse vestido eu já gostei, gostei mais. Atrás ele tem um decote, muito legal. Ó, lindo, ele tem um decotinho. E aí, com um tênizinho, sabe? Acho que fica muito legal. Eu gostei, gostei bastante. Só acho que o preço não vale. Cento e setenta e nove? Cento e pouco. Não acho que seja tudo isso. Mas a gente sabe que a Renner trabalha com a facada, não é mesmo? Ó, último look, gente, que eu escolhi. Eu amei a ciganinha. Amei. Amei, amei. Com força. Não pra levar, mas eu amei. E a calça não gostei. Porque ela faz isso aqui, ó. Ó o elástico. Não rolou. E se eu puxar muito, ela faz a pata de camelo. A famosa pata de camelo. Mas eu gostei, que é a nossa famosa calça, né, que a gente gosta. Gostei só da blusinha, gente. Saldo total dos looks. Um. Só gostei da blusinha. Dessa blusinha aqui. E o vestido jeans. Mas, assim, eu queria que ele fosse o GG. O GG não tem. Então, eu gostei só da blusinha. A blusinha é G. Tudo é G. Calça G, blusinha G. Só que a calça eu não gostei. Não gostei mesmo. Decidinho muito fininho. Aí ficou isso aqui. Não gostei não. E, ó. E faz isso aqui. Mostra o elástico. Não fica legal. É, gente. Não foi dessa vez. O saldo não foi positivo, né? Só gostei de uma, duas festas. Ainda bem que eu não vim atrás de roupa pra algum evento. Só vim pra mostrar pra vocês qual que é o meu raciocínio na hora de montar look na Renner, né? Mas, assim, não foi nem por conta de tamanho. Foi caimento das peças mesmo. Não foram peças que valorizaram o meu corpo. Não gostei mesmo. Agora a gente vai subir lá pro último andar que a gente vai ver o mirante. Que agora tem o mirante aqui. E aí a gente vai subir pro Timão tirar umas fotocinhas. A mãe, né? Porque eu não. É porque eu não me maquiei à toa, né? Me respeito. Como o Brasil é um país muito atrasado, a gente tava aqui tirando foto no estacionamento vazio. Mas, infelizmente, eu moro num país muito atrasado e expulsaram a gente. Falaram que não pode ficar aqui em cima. Então, qualquer dia eu vou subir, estacionar meu carro aqui e ficar aqui em cima tirando foto. Quer dizer, eu tô com meu carro aqui, mas eu acho que nem carro ainda tá subindo. Ué, então fecha essa porta, não deixa acessar, não é verdade? Verdade. Mas o Brasil é um país atrasado. A gente tem que concordar com isso. A gente vai tirar foto no outro estacionamento agora. Bom, gente, eu vou encerrar meu vlog por aqui. Acabamos. Fomos expulsos, agora viemos na parte coberta do estacionamento. A Mari, tirei umas fotinhos dela. Então, gente, espero que vocês tenham gostado, entendido como que eu penso nos meus looks nessas lojas de departamento, que é bem difícil mesmo. É muito difícil. Realmente, quando eu acho, é um achado. E aí, comentem aqui embaixo se esse vídeo chegar a mil likes. Vou dar meta de like sim, porque tá todo mundo dando meta. Eu quero meta também. Se chegar a mil likes, eu gravo um outro vídeo mostrando em outra loja. E coloquem aqui embaixo qual loja vocês gostariam que eu fizesse um outro vlog desse procurando look, caçando look pra montar, tá bom? Ó, não esquece de dar aquele like e de se inscrever aqui no canal. Um beijo e até o próximo vlog. Tchau!